Ajuda! Tá, acho que tô linda, te ajuda! Vai pra mim! Foi assim, ontem, que eu quero tirar o meu nome, daí a gente... Ajuda! Ah, sim! O que é que tá aqui? Aproveitar a ocasião e apresentar pra vocês o motivo de eu me divertir tanto e de eu me sentir tão bem e ser o que eu consigo ser aqui em cima. Sem eles, sou uma mera voz embaixo dessa luz. Estou falando de, na bateria, Tiago Big Rabeu. Ajuda a gente, o Fernando Matosu. Obrigado às irmãs, que estão sendo aqui por Águas. E a senhora de dar prazeros, Marcelo Elias. Nós vamos agora fazer uma música que nós cinco nos divertimos muito e ela tem um senso de humor que só o Jair do Envera consegue. Obrigada! Obrigada! Eu sempre quero... 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 Eu te abenço, te deixado Sempre que é inconsequente, você me vem com tudo planejado Mas o que a gente quer, não dá certo Sem ter a perna de volta, né? O que a gente sempre quer, os distantes da palavra Mas o que a gente quer, não dá certo O que a gente sempre quer, os distantes da palavra Você me vem, parente e família Eu te abenço, sem trocar Eu te abenço, sem latir Você me vem com o contrato assinado Você me vem com o contrato assinado Eu te abenço, te abenço, sem latir Que maravilha também Eu te abenço, sem latir Mas o que a gente quer, não dá certo Eu te abenço, sem latir Porque a gente sempre quer, os distantes da palavra Você me vem com o contrato assinado Você me vem com o contrato assinado Eu te abenço, sem trocar Eu te abenço, sem latir Você me vem com o contrato assinado Com o contrato assinado Você me vem com o contrato assinado Eu te abenço, sem latir Eu te abenço, sem latir Como você me vem com o contrato assinado E a gente sempre quer um descanso de Deus A gente sempre quer um descanso de Deus A gente quer um descanso de Deus